Música Há um vazio, há uma sede, há uma fome no meu céu Não se importo, eu enrendo, o Senhor vem me encher Quando cheguei aqui, não vou sair Aos quais te importaram, alegria me vem Eu vou te adorar Quando o amor que ganhou, eu vou te adorar Quando o amor que sonhou Quero dor, quero água, quero emerar a alma Vem o Espírito, me consola, se o noto não faltar Quando cheguei aqui, não vou sair Aos quais te importaram, alegria me vem Quando o amor que ganhou, eu vou te adorar Quando o amor que ganhou, eu vou te adorar Quando o amor que ganhou, eu vou te adorar Música Música Amém. Amém.